Pessoal, o Edson do canal WGE Jardinagem Pessoal, estou mostrando aqui pra vocês Esse mato no meio desse entulho aqui Dessas telhas velhas Você pegou uma roçada Do lote pra roçar Ah, Edson, eu cheguei e encontrei esse monte de mato aqui Dentro desse treinhalhado aqui O que você vai fazer? Sempre é bom você frisar aí Quando você pega o orçamento Tá fazendo orçamento É você colocar em falta Essas bagunças todas aqui Esse pedaço de ferro, pedra, rocha, tudo Por quê? Porque você não vai conseguir cortar o mato reto ao chão Então, num lugar desse aqui O certo é roçar por cima Com maior cuidado E aí depois vir com o Hadap e aplicar o Hadap aí Se é apropriado, aplicar o Hadap, né? E também tiver autorização Se não tiver, não faça isso Mas enfim Não tem como roçar até o chão aqui Então vai ficar um serviço Não 100% bom Vai ficar um serviço aí 50% Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui Na prática aqui Como é que vai ficar aqui a roçada inicial Só pra vocês verem aqui Nos lugares Que tem essa bagaça toda aí Vou ligar minha bruta aqui Eu vou ligar minha bruta aqui E aí Então, o que acontece? Aqui o mato que eu tô rocica Tá vendo? Não tem como você cortar lá na raiz, lá não Então, você vai cortar por cima Então, é bom você frisar isso É muito importante Porque você pode arrumar um problema Se você, na hora do orçamento, você não falar Tudo que for, igual tiver ferro Dá uma mostrada pro galpão Bem lá onde tá esse ferro lá Então, tipo assim, ó Então, tem ferro, tem essa bagunça toda No lote Então, você tem que frisar isso aí Aonde você for roçar, você tem que frisar Porque se você não frisar Aí o cara, ah, você não roçou aqui e tal Você entendeu? Então, é bom você colocar em pauta Pra não ter problema aí com seus clientes e tal Então, é isso aí Se inscreva aí, deixa seu like Deus abençoe você Tamo junto aí